Tendo o mesmo segmento dos demais aplicativos de streaming, agora chegou a vez do nosso queridíssimo YouTube entrar nessa moda e agora você vai conseguir baixar e assistir seus vídeos preferidos em qualquer lugar sem internet. Curtiu? Então roda a vinheta! Fala galera, eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Enfim, os vídeos de aplicativos voltaram ao canal e se você é novo por aqui, cara, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações e o sininho. Se você já é da casa, já sabe, né? Deixa aquele like maroto aí pra fortalecer o rolê e bora lá pro vídeo. O YouTube Go é a mais nova ferramenta do YouTube que acaba de chegar no Brasil. Eu sei que muitas pessoas já tem o YouTube Go instalado, né? Que baixaram por outros meios, mas é oficial. Chegou, enfim, no Brasil o YouTube Go e com ele você vai conseguir assistir todos os vídeos dos seus canais preferidos totalmente offline. E é bom deixar claro que você vai precisar sim de uma conexão com a internet pra você baixar esses vídeos, deixar armazenados no seu YouTube Go e futuramente sem internet você vai poder assistir a hora que você quiser e inclusive até compartilhar com seus amigos próximos. Se liga só! Logicamente que você vai fazer esses downloads no seu Wi-Fi de casa, né? Até porque assistir o YouTube com o seu plano de dados com certeza vai estourar a sua franquia. Vá até a Google Play, procure por YouTube Go e baixe o aplicativo. Após isso, abra o YouTube Go, clique em próximo, próximo, selecione o idioma de sua preferência. Eu sei que tem pessoas que vão aí querer ter o inglês. E aqui você insere o seu número de celular. É igualzinho como se fosse o WhatsApp. Você vai receber um SMS do YouTube Go com um código para que só você tenha permissão de mexer neste aplicativo. Após colocar o código, você vai ter que dar as permissões aí pro aplicativo, né? Então, bora lá. Permissões autorizadas. Vamos clicar em próximo e eis que o aplicativo já dá as caras aqui pra gente. E só deixando claro, galera, que esse é um aplicativo oficial do YouTube. Não é um aplicativo paralelo e ele ainda está um pouquinho limitado por ser uma versão aí recém-lançada, né? Em cima na lupa, você pode precisar por canais e vídeos de seu agrado. Selecione o vídeo desejado e ele vai te dar as informações de quanto tem de memória no seu celular e as três opções de download, que são baixa, média e alta qualidade. Logo abaixo, você também tem a opção de assistir antes de baixar. Na pastinha aqui embaixo, do lado direito, fica todos os vídeos que foram baixados. E lá você vai encontrar todos os vídeos que estão no seu YouTube Go para você assistir offline em qualquer lugar. O aplicativo também oferece a opção de transferir esses vídeos, né? Mesmo sem internet. Simples, né? As pessoas esquecem que o Bluetooth também tem a função de transferir arquivos. Quando você pede para transferir o arquivo, o Bluetooth já é ativado automaticamente. E aí, cumpre ou não cumpre com o que promete? Então é isso, galera. Espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil para você. E não se esqueça de compartilhar com os amigos, curtir esse vídeo. E se for novo, claro, se inscreva aqui no canal, pois o canal só tem novidades para vocês. Beleza? Por hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Bob Elfri, falou e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!